Para mim o esporte ele é fundamental, sempre tive o sonho de participar das Olimpíadas, não importa o que eu vou fazer, e aí passou a inscrição e eu decidi fazer, para mim estar no meio e ter essa experiência de um evento tão grande no esporte. Fiz a inscrição, até nem acreditava muito, aí quando eu recebi o e-mail com a carta, que é um convite, aí eu aceitei e fiquei bastante feliz. Eu embarco no dia 2, aí no dia 3 tenho os treinamentos e a minha escala não recebi ainda, que são os dias que eu vou atuar lá no Maria Lenk, que é o centro aquático. A expectativa é muito grande, né? Tomara que aconteçam os jogos com sucesso e a gente está lá para fazer um bom trabalho, para ajudar que isso aconteça da melhor forma. Eu sempre tive vontade de conhecer esse evento de perto, saber como é que era. Não só esse evento, mas alguns outros eventos a nível nacional, mundiais, como por exemplo a Copa do Mundo, a própria Jornada Mundial da Juventude aconteceu no Brasil e eu sempre quis participar, não só em ver. Eu estava passeando no Rio de Janeiro e uma pessoa me abordou pedindo algumas informações, perguntando se eu não tinha interesse de ser voluntário nas Olimpíadas e causou com uma ideia que eu já tinha. Aí me inscrevi a partir daquele momento e ano passado tive a notícia que eu tinha que ir para Florianópolis fazer a entrevista e no final do ano saiu a decisão que eu tinha sido escolhido para ser voluntário das Olimpíadas. Então eu estou indo dia 4 para o Rio, dia 5 eu faço treinamento, pego a credencial de trabalho e dia 6 eu começo a atuar. A expectativa é grande nessa questão de trabalho, o que eu vou fazer lá exatamente? Eu já tenho um roteiro do meu trabalho, onde eu vou atuar, mas o que vai ter lá eu não estou conseguindo imaginar, como é que vai ser lá. Então está gerando muita expectativa em função disso. O que me aguarda lá? A gente acompanha o noticiário, que está acontecendo alguns problemas com algumas delegações e de certa forma a gente fica um pouco pessimista, mas acredito que deu tudo certo. Eu já me organizei o máximo que eu pude na questão do local onde eu vou ficar, a questão da passagem, dos horários, então está bem, acredito que esteja tudo certo. O comitê organizador do Rio 2016, ele dá algumas coisas para a gente, com o uniforme, o próprio treinamento, ele dá um cartão de uma espécie de vale alimentação, que a gente pode usar durante os jogos, e um vale transporte para circular lá dentro. A passagem de volta é por minha conta. E a questão da hospedagem, existe a possibilidade de ficar em um alojamento, tem a questão das pessoas que recebem os voluntários de suas casas, e é o que vai acontecer comigo. Eu já tive uma experiência com a jornada mundial, que eu fiquei na casa de uma senhora, e quando ela soube que eu ia, através do Facebook, ela já entrou em contato comigo direto, que ela fazia questão que eu ficasse na casa dela. Então, eu já tenho um local para ficar, e está praticamente certa essa questão de hospedagem. Acho que o melhor local que esse, eu acho que eu não poderia ter, é bem próximo de onde eu vou trabalhar, e é uma... eu já, queira ou não, já conheço.